Quem é? É o Anonimo Bru Explodiu NK Lumpit Nunca recusou minha proposta Eu sei que tu gosta Só eu te faço gozar Contigo faço até uma aposta Sarra em mim de costa Quero ver tu aguentar Nunca recusou minha proposta Eu sei que tu gosta Só eu te faço gozar Contigo faço até uma aposta Sarra em mim de costa Quero ver tu aguentar Senta devagar Senta, senta, senta Quica sem parar Desce devagar Quica sem parar Só pra me provocar Repara que vai começar Enfim, tempi nessa bunda Que o pai vai maltratar Vai, 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 vai Repara que vai começar Enfim, tempi nessa bunda Que o pai vai maltratar Tá, tá, tá Se prepara, se prepara Se prepara, se prepara Para, 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 para Puuu, a minha foguete Mine, tempi nessa bunda Puta, puta, puta 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 Nunca recuso minha proposta Eu sei que tu gosta Só eu te faço gozar Contigo faço até uma aposta Sarra em mim de costa Quero ver tu aguentar Nunca recuso minha proposta Eu sei que tu gosta Só eu te faço gozar Contigo faço até uma aposta Sarra em mim de costa Quero ver tu aguentar Senta devagar, quica sem parar Desce devagar, quica sem parar Só pra me provocar Me prepara que vai começar E fim de fim nessa bunda que o pai vai maltratar Vai, 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 vai Me prepara que vai começar E fim de fim nessa bunda que o pai vai maltratar Tá, tá, tá Me prepara, me prepara, me prepara Para, 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 para Puuuuuh Amig earth Cane Cane Piquiver Peju Amig 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 Fui, fui, fui